E é isso aí pessoal, o ciclo se completa Vocês veem aí vários filhotinhos de baratas se alimentando aí de uma que acabou de partir São as verdadeiras decompositoras Rapaziada, vocês acham que o diploma vem fácil? Se liga aqui, olha, tô fazendo uma prensa vegetal Que vai ser um dos trabalhos aí que vai me ajudar a passar esse semestre O galo possuído, dá uma olhada nesse olho meu irmão Sente a dificuldade pra pegar uma uva Oi leitãozinho Você tá bom? Você tá bom sua capivara? Que bonito, que bonito, Cuíque Só uma... Tá gostoso aí cara? Olha o show aqui em casa Mano, não adianta olhar com essa cara de tristeza Você que vacilou Agora ele vai comer sua comida mesmo Não é não? É brincadeira né, agora que é garantido Impressionante A lei da oferta e demanda Já era Ronaldo Perdeu a mamata cara O que você vai fazer agora? Disé No O que você vai comer? Você vai comer? A CIDADE NO BRASIL 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 Por esse assunto eu fico por aqui Talvez eu faça um vídeo mais tarde Não sei, tô pensando aqui Só queria dizer Ambientalistas Dona Luisa Mel Esse é o tipo de coisa Que deveria nos unir, né? Contra o sofrimento animal Não, não fica inventando coruja amarrada Em shopping Cara, a real é que não deu Fiquei muito puto Fiz um vídeo Vai sair ainda hoje E tô editando aqui É isso aí Eu sou o Tomás Giroto E esse é o treinamento animal Toda rata rói o seu dedo Toda rata arranca sangue Brincadeira São super tranquilas Só um amor de dia de leve, né? Só uma experimentada Música É Música Esse é o famoso Solzinho luz de geladeira Porque ilumina mas não esquenta porra nenhuma Né cara Eu sou um cara do verão, não adianta